Mais um sabadão de quarentena com Fala Inscrito no ar, o quadro em que vocês escolhem o tema da minha resenha. E hoje vamos voltar a um assunto que segue vivo no imaginário popular, apesar dele ter acontecido em 2015. Muita gente, inclusive, não perdoa Dana White até hoje por não ter concedido a revanche imediata a José Aldo Júnior, após ter sido nocauteado por Conor McGregory em 13 segundos, mas vamos à pergunta. Fala Renato, pessoal do canal, meu nome é Leonardo, eu sou originalmente Niterói, hoje em dia eu moro em São Paulo. A minha pergunta para o Fala Inscrito dessa semana seria a seguinte, sobre Conor McGregory e José Aldo. Eu sei que lá atrás o Renato apostou quando eles foram lutar no José Aldo, mas eu queria saber qual seria a sua aposta para uma luta deles hoje, no mesmo peso que eles lutaram naquela época, e se você acha que hoje em dia conhecendo mais sobre esses dois lutadores, porque eles já lutaram várias vezes desde então, se a sua opinião teria mudado lá atrás, se você pudesse voltar no tempo, se você mudaria a sua aposta, ou se permaneceria a mesma. Valeu, gente, abraço. Leonardo de Niterói, muito obrigado por tirar um tempinho e mandar uma pergunta aqui para o Fala Inscrito, e é verdade, eu já contei essa história nos podcasts do Sexto Round várias vezes. No dia 13 de dezembro de 2015, eu estava lá, na MGM Grand Arena, em Las Vegas. Foi, inclusive, a minha última viagem internacional. Para quem não lembra, na época esse card era simplesmente fantástico, foi o que me tirou aqui do Brasil e me levou para Las Vegas. Inclusive, acho que foi o melhor card que eu já vi ao vivo na minha vida. Tinha Lendi José Aldo versus Conan McGregor, tinha Luke Rockhold versus Chris Weidman valendo o cinturão dos médios, e o El Romero versus Ronaldo Jacaré, os dois carretas desgovernadas, Demia Maia versus Gunnar Nelson, os dois vindo muito bem também. Foi a noite em que o Arley Alves esganou, finalizou o Kobe Covington numa guilhotina. Um duelo entre os brabíssimos Max Holloway e Jeremy Stephens, que me deixou muito impressionado. Foi nessa noite que eu disse, Max Holloway será campeão do mundo. Ele está lutando num nível muito alto, sendo muito jovem. Também teve Uriah Faber, entre outros casamentos. E sim, eu fui na boca do caixa lá no cassino e botei apostas para três zebras. José Aldo, que as odds viraram a favor do McGregor nos últimos dias, ele se tornou zebra. Luke Rockhold, que era o desafiante do cinturão do Weidman. E Léo Santos, que era a maior zebra da noite. O Léo Santos estava pagando quase 500 dólares para cada 100 apostados nele, contra o Kevin Lee. Eu cheguei assim que começou o card, afinal eu tinha apostado no Léo Santos e era uma das primeiras lutas daquela noite. E quando ele nocauteou o Kevin Lee no primeiro round, eu comemorei de forma tão efusiva que o pessoal do meu lado achou que eu era parente do Léo Santos. O Luke Rockhold acabou nocauteando o Chris Weidman, virou campeão do mundo naquele dia. Mas o José Aldo caiu em 13 segundos, uma cena absolutamente chocante, que me deixou ali completamente sem reação por alguns minutos olhando para o Cage. Quando eu percebi, não tinha mais ninguém no meu entorno, parecendo aquele meme do Pablo Escobar, personagem do Wagner Moura na série Narcos. Então já respondendo a sua pergunta, é óbvio que se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu não teria apostado no Aldo e perdido, eu acho que foi 60 ou 70 dólares. Mas a minha aposta no Aldo não foi atração pela grana, porque ele era zebra, até porque ele não estava pagando bem. Era praticamente a mesma coisa com o McGregor. Tanto que no site do sextorround.com.br, na época, eu também apostei no Aldo, mesmo não tendo dinheiro em jogo. O racional por trás dessas apostas era muito simples. José Aldo era um lutador defensivamente brilhante, eu chamava ele na época de ferrolho. Ele raramente cometia qualquer tipo de erro. A mecânica dos seus golpes e da movimentação era perfeita. Poucas vezes a gente tinha visto o Aldo em situações de perigo. E por mais que McGregor fosse um bom striker, tinha uma mão esquerda pesada, era maior que o Aldo em vergadura superior, a gente nunca tinha visto ele numa luta de 5 rounds, ele tinha problema com corte de peso, ficava muito drenado, e o melhor striker que ele tinha enfrentado até então, o Max Holloway, ele não arranjou nada em pé. Teve problemas e teve que virar wrestler a partir do segundo round, botar o garoto pra baixo. Soma a tudo isso, o estilo do cara, ele tava treinando muito com o Gunnar Nelson, que lutou esse mesmo card contra o Demi Amaya, fazendo aquela base meio que de karatê com as pernas muito abertas, e o José Aldo tava no auge do seu low kick. Eu imaginei também que ele fosse descer a ripa, a lombada naquela perna da frente, e matar completamente a mobilidade do irlandês nos primeiros rounds. E ainda tinha a questão da luta agarrada, as duas derrotas do McGregor até aquele momento foram por finalizações, e José Aldo sempre foi um faixa preta jiu-jitsu de alto nível, então se a coisa não ficasse muito a seu favor em pé, ele ainda poderia botar pra baixo e tentar buscar uma finalização. Mas obviamente nenhum desse cenário se concretizou, e analisando friamente toda a dinâmica, toda a química, que José Aldo e Conor McGregor criaram juntos, que desagou naquele nocaute em 13 segundos, olhando praquilo, não tem nada que me faria apostar no brasileiro em caso de revanche imediata, ou se eles fossem se encontrar no futuro. Hoje, como vocês sabem, José Aldo chuta muito pouco ou quase nada, não bota ninguém pra baixo, o jiu-jitsu é quase que um apêndice dentro do seu jogo no MMA, e principalmente, o pior de tudo, o McGregor consegue, tem a proeza de tirar o cara dos eixos, tirar emoções do José Aldo dentro do octógono que ele não deveria mostrar. Naquele tour mundial que eles fizeram, coletivas de imprensa no Rio de Janeiro, em Dublin, Irlanda, em Nova York, os caras viajaram juntos com o circo promocional do UFC pra vários lugares, o McGregor desestabilizou tanto Aldo que dentro do octógono o cara puto, irritado, só que só viu o vermelho, ficou cego de raiva e queria botar a mão no cara. E aí, cometeu um erro de principiante, algo que alguém da estatura do Aldo não poderia fazer, né? Jogou um golpe no vazio, sem medir distância, sem estudar, só pra tentar tocar no cara, deixou o lado direito do rosto completamente exposto pra um canhoto que pega pesado e tem mais envergadura do que ele. Antes da luta, McGregor praticamente previu que isso ia acontecer, que o Aldo ia hiperestender a mão direita e ele ia botar a mão esquerda por cima. Tem vídeo dele praticando exatamente essa sequência no vestiário. É óbvio que se eles se encontrassem de novo, a luta não ia acabar em 13 segundos. Aquilo sim foi o raio que caiu uma vez no mesmo lugar. Ia ser uma coisa mais arrastada, mais longa. Os dois iam ficar muito machucados, uma guerra e tal. Mas a dinâmica do McGregor botar pilha e conseguir tirar o Aldo do eixo, acho que ainda estaria ali. E a vantagem mental, psicológica, dentro do octógono é muito, muito relevante. Ainda por cima, teriam as diferenças de tamanho, de potência, de precisão, o fato de que Aldo não chuta mais, não bota pra baixo tudo que eu já falei. E também boxe por boxe, mão por mão, que é o que o José Aldo se dispõe a fazer hoje, acho que o McGregor é até melhor. Então não, se eles se enfrentassem de novo, sendo bem sincero com vocês, o meu dinheiro não estaria no José Aldo. Ainda mais porque a gente viu a pressão e o trauma que essa derrota pro McGregor gerou na carreira do brasileiro depois. Mas só pra deixar uma coisa bem clara, acho que eles nunca mais vão se encontrar. O bonde da história passou, teve até ali uma pequena janela de oportunidade que podiam ter casado essa revanche, mas hoje o Aldo tá lutando de peso galo. O McGregor tá fazendo luta de meio médio, né? Eles estão muito distantes, em momentos completamente diferentes da carreira. Até se a gente pudesse imaginar que eles encontrassem o meio termo ali, voltassem pros 66 quilos, não rola. McGregor nunca mais vai bater 66 quilos. O cara ficou bem maior, mais pesado, e não quer passar esse perrengue todo se não for absolutamente necessário. Quer dizer, se ele não perder as próximas 5, 6 lutas e não tiver mais pra onde correr. O Aldo nunca lutou de peso leve no UFC e ele completa 34 anos em 2020. Verdade seja dita, o McGregor, do ponto de vista comercial, ficou muito grande. Existem muitos outros encaixes que, pra ele, seriam muito mais rentáveis do que o Aldo. Mas, enfim, Leonardo, espero que tenha respondido de forma satisfatória a sua pergunta. Como sempre, é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acham que rolaria numa revanche? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E, por favor, continuem mandando perguntas para o Fala Inscrito, agora mais do que nunca, né? Nessa quarentena, com menos assuntos, eu devo fazer 2 Fala Inscritos por semana. Ainda vou escolher os dias e tal, e vou informar vocês. Mas é só mandar pro WhatsApp o número, vai aparecer aqui embaixo. Vídeos na horizontal, perguntas de até 30 segundos. Por favor, caprichem, boas perguntas. Aqui do lado vai aparecer uma playlist, né? Com todas as últimas edições do Fala Inscrito. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço a vocês, meus amigos, e até a próxima.